Artipel, a papilaria de todo dia. Greve nacional dos caminhoneiros. Protesto no centro de Poços. Os brasileiros clamam por melhorias no país. E cada um da sua maneira. Pelas redes sociais, é possível ver de tudo. Pedidos por diretas já, intervenção militar e greves. E nas ruas, não é diferente. O Michel Temer está acabando com tudo. Não tem mais jeito. Tem. Ele está derrotando com o Brasil. Ele é um homem que tinha que sair fora, mais rápido possível. Nós temos hoje um quadro político triste, sem perspectiva de melhora. Eu, particularmente, não sei dizer para o público qual o melhor caminho. A primeira coisa que todos os brasileiros querem é a mudança da política, dos políticos. O Brasil não muda por bem, que são as leis e tal. Tem que mudar de um jeito mais radical. Seria essas greves. Intervenção militar, não. Direta já. Este professor de ciência política faz uma análise das reivindicações. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade no nosso país. Somado a isso, uma crise de legitimidade, de credibilidade e de confiança da população brasileira no governo federal, que é majoritariamente refutado, rejeitado pela população. E essa crise, evidentemente, abre a possibilidade de questionamentos que estão aí acontecendo e que ainda vão acontecer novamente. Mas será que é possível uma intervenção militar em 2018? Ou até mesmo a direta já há poucos meses das eleições? Olhando pela ótica constitucional, a nossa Constituição de 1988, nenhuma dessas hipóteses são factíveis e possíveis olhando a partir da Constituição. Temos eleições se aproximando agora em outubro e a solução passa necessariamente pela realização de eleições e aí a população vai poder opinar e fazer as trocas e substituições que ela achar mais pertinente. Há uma descrença da população com a questão da democracia, de uma forma geral. Ligada à Lava Jato, à descrença com os políticos, de uma forma geral. E parte, então, desses grupos encaminham para uma saída autoritária. Achando, obviamente, por uma falta de leitura histórica um pouco mais coerente, mais densa, que a intervenção militar resolveria os problemas da nossa sociedade. Só que a intervenção militar, como o mesmo modelo de 64, ela pode representar um rompimento com o Estado Democrático de Direito. Inclusive, atentar contra o Estado Democrático de Direito na democracia é crime previsto em Constituição. O professor de História também destaca a descrença da população atual ao poder. Entender os motivos que levam as pessoas a ter uma descrença com o sistema político e a pregar o rompimento com a normalidade democrática é complicado. Porque em uma intervenção militar, por mais que não se saiba o que vai acontecer, a primeira coisa que se suspende é a democracia, é o Estado Democrático de Direito à Constituição. E qual que é a garantia que nós teremos pós-intervenção? Pode dizer, ah, vamos intervir agora para resolver o problema de agora. Só que quem que vai decidir quando vamos sair da intervenção militar? O que que vai vir depois? A gente já viveu em época de intervenção militar. E a gente sabe como que é. Que continue a democracia corrigindo alguns pontos. Entendeu? Porque eu vivi o regime militar e simplesmente terrível. Entendeu? A juventude que nunca experimentou isso fica ansioso para experimentar porque não conhece. Entendeu? Que as coisas eram as mesmas, só que ninguém podia falar nada. E olha a gigantic! Tá?